Enquanto isso, a gente vai para o nosso quadro de atividade física, corpo e movimento. Olha só, aqui a gente dá dicas para você de comer bem, estar com vontade de doce, chocolate, só que você precisa fazer atividade física. E hoje você vai ter uma aula de um circuito funcional para você fazer aí na sua casa com o professor Juliano. Boa tarde, Juliano. Corpo e Movimento. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. E Cardiovida, a sua saúde é a nossa prioridade em Presidente Prudente. Boa tarde, Maíta. Tudo bom? Eu sou o Juliano Cruz, personal trainer. Essas são as minhas alunas, Denise e Mari, mãe e filha, que vão estar demonstrando para a gente hoje a aula. A aula de hoje é um circuito funcional. O circuito funcional, ela engloba membros inferiores e membros superiores, que para pessoas que têm pouco tempo de treinamento, pode estar fazendo em casa, praças ou nas academias. O circuito funcional, ela vai começar com bolichinelo mais agachamento. Serão 15 repetições. Vamos lá? Isso. Isso. Depois do polichinelo com agachamento, vamos executar agora a flexão de braço, que trabalha membros superiores e abdômen. Depois da flexão de braço, agora vamos fazer um skip ou simulador de corrida. Vamos lá? Depois do skip, que foi um aeróbico, agora vai fazer um afundo, que é membros inferiores. Vamos lá? Depois do afundo, agora vamos trabalhar tríceps banco. Ele é membros superiores. Vamos lá? Lembrando, esse exercício você pode estar fazendo com a cadeira da sua casa. Mantendo o braço apoiado sobre o banco, pernas semiflexionadas, contraindo o abdômen. Depois do tríceps com o banco, vamos executar agora o movimento escalador, ou mountain bike. Vamos lá? Depois do mountain bike, vamos executar agora o burpee. Vamos lá? Vamos lá? Bom, esse foi o nosso circuito funcional de hoje. Foram sete exercícios sem intervalo de descanso. Para o circuito ser bom e eficaz, vocês não podem estar descansando entre os exercícios. Assim que vocês terminarem todas as séries, vocês descansam. Beleza? Muito obrigado, Maíta. Até mais! Obrigada pela participação, Juliana.